Que mulherão, que mulherão, olha que situação, tá de marquinha de fita e me deixou com tesão Que mulherão, que mulherão, olha que situação, tá de marquinha de fita e me deixou taradão Que mulherão, que mulherão, entra na venta, ela vem a delícia, ela tá de marquinha de fita Ela não sai da minha cabeça, que mulherão, dá a cabeça da minha pica, vai, entra na vinha delícia, ela tá de marquinha de fita Ela não sai da minha cabeça, dá a cabeça da minha pica Que mulherão, que mulherão, olha que situação, tá de marquinha de fita e me deixou com tesão Que mulherão, que mulherão, olha que situação, tá de marquinha de fita e me deixou taradão Que mulherão, que mulherão Entra na vinha delícia, ela tá de marquinha de fita Ela não sai da minha cabeça, que mulherão Dá a cabeça da minha pica, vai Entra na vinha delícia, ela tá de marquinha de fita Ela não sai da minha cabeça, dá a cabeça da minha pica